Olá, gurizada! Beleza? Episódio final de Dark Souls Arch-Thrones. Nesse episódio a gente vai enfrentar o bicho que tá lá, ó. Ah, aquele bicho lá. Sabe como é que chama? Eu também não. Vamos descobrir. É, cadê? Aqui, ó. Então tá, né? Foi? Eita! Uma pomba tá caindo. Foi? Não matou o Dark Wraith. Tá bom. Então vamos lá, né? Mas antes... Puxa a abertura aí, Alife! Puxa a abertura aí, Alife! Puxa a abertura aí. E aí Amém. 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 Isso é sacanagem! É um grifo? Eles parecem o boss dos Dark Souls dois, tá ligado? Ah, para a porra! Boa, fecha! Não acertou, cara, eu só vi que era pouco! Como é que é, véi? Deixa eu me rilar! Não vale se rilar! Isso é um míssel! Ih, pariu! O que é isso, mano? Ai meu Deus! Bom, tá bom, ela não encheu a vida! Caralho! Caralho! Ah, sacanagem! Ah, uou! Sacanagem! Vai, usa, 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 usa! Vá, usa, usa! Vá, vai! Vá, uou! Ah, uou, uou, uou! Não estou a c todas! Vá! Vá, estancia! é a última tentativa ah, tá bom ah, tinha bastante mas tá bom não precisava ter tomado muito golpe ela parece muito bosta de Dark Souls 2 porque ela se mexe que nem um tanque é muito estranho vou botar isso aqui agora nem lembro o que isso aqui é ah, esse aqui é o que estão os burros vamos ver qual é o coração que a gente pegou ele ele é bom impressionante tipo, ele é bom pra ficar batendo o weapon art enquanto dá um monte de ataque uma coisa, eu acho que talvez, dependendo essa aqui tá mais forte vou testar com essa espada essa aqui é a primeira espada do jogo a espada que a gente começou vou botar aqui a pra raseiro é, vou tomar aqui a oh eu agora será que eu fiz alguma coisa que vai fazer eu perder vai sim vem cá, vem bate da coice porra um, eu vou propre eu vou te dar uh ok vai out o Não sei o problema, não sei pra onde que eu acuei. Por um foguete. Ah, ela vai subir lá. Tem alguma coisa aqui desse tanque. Ah, ela veio. Não dá pena. Não, para certo. Deixem-se. Um porco. Um estarei, uma fonte, um puro de um foguete. Um, porco. Um, eu, eu, o, o, The F". Um estarei, um estarei, um estarei e o que você fala. Um estarei e vai subir lá um desarei. Um estarei a esquerda. Um estarei, um estarei dentro. Caralho, que pôr foi essa? Ah... Não contou, tá bom. Nossa, se eu matasse o segundo boss de segunda, até eu ia ficar surpresa, né? Bom, eu vou ficar com a Katana, porque... Apesar de ela não dar tanto dano na paulada... É... Às vezes que eu acertar... Algo com ar te dá mais dano. Olha esse cara... Então às vezes ele vai morrer. Tá bom, vamo lá. Vou fazer uma coisa que eu tô mais esperto. Vou botar isso aqui. Isso aqui. Um pouco que dá, vai dar bastante. Vai dar um pouco da tempo. Vai dar um pouco mais... Valpanzei um Pelo ao mesmo tempo. Nossa Porra ela, velho? Foi pra torre? Acho que é aqui, assim, não deve pegar Ah, cara, ela perde o agro Eu fico sem saber onde ela foi parar Eu acho que isso foi automatico Eu acho que isso foi automatico Nossa Ai, vai, vai! Tá bom, eu volto dentro. Tá bom, eu volto dentro. Tá bom, eu volto dentro. Não dá a ver, tá ligado? É difícil, cara. Não, dá pouca abertura. Tá ligado. Tá muito forte, tá? Como bônus, como bônus eu vou matar o meu maior inimigo nesse jogo, tá? Para o episódio final para não ficar nada pendente. Para não dizer, ai, já acabou. Porra, 13 minutinhos de gravação, mais um pedacinho ou outro, que eu vou matar o meu maior inimigo nesse jogo. O problema é agora eu ficar lá 40 minutos. Esse que é o meu pedido. Mas antes, antes... Você deixa o like, cara. Deixa o like aí, velho. Compartilha, tá? Se inscreveu? Porra, chegou até aqui e não se inscreveu ainda. Tu olhou a série toda e tu não se inscreveu, cara? Porra, o que é isso? Ah, lembrando, tá? Aqui no e-card, ou aqui, aqui ou aqui, canto direito da tela, vai estar o link da minha nova série, tá? De Undead Citadel, tá? É um jogo de VR, mais ou menos um Souls-like, tá? E lá a gente vai invadir uma cidadela de mortos-vindos, beleza? Tá, então, não esquece lá. Depois desse aqui, vai lá assistir. Se não tiver ainda, tu espera. Beleza? Então, bora. Vamos dar uma upada aqui? Vamos ver se a gente consegue upar já alguma coisa. Ah, espada. Porque meu inimigo, meu inimigo é forte. Tá, complicados. Esse aqui também não tem nada. Ah, transpose weapon. Não tem. Opa, pera aí. Isso aqui? Não, nem isso aqui. Ah, legal. Seja cuidado, eu vou. Não ajudou de nada. Bem-vindo. Muito bem. Take. Vamos ver quantos inimigos nós conseguem. A gente vai fazer uma coisa que é muito errada, tá? Mas como eu vou fazer depois de uma review de todos os bosses, um top 10? Eu vou ter que acabar pegando todas as almas? E eu sei que o meu inimigo é forte. Não podemos subestimá-los. Porque são eles. Eu vou usar isso aqui agora. Eu vou dar um... E vamos botar... Cara, tu vai enfrentar o que, mano? Medir? Olha, a quantidade de vezes que eu morri deve estar perto, tá? Vamos botar... Eu vou arrumar um set aqui, tá? E aí eu volto, tá? Voltei, gente. Vamos jogar aqui com a armadura do hemisfério, tá? Vamos lá matar aquele desgraçado. É pra cá? Eu ainda tô online, offline. Beleza. É pro outro lado. É aqui? Aqui. Ah, gente. Uma coisa útil, tá? É... Vai estar também aqui num dos capítulos, tá? Se tu matar esse cara aqui, usando as moedinhas de drop, ele dropa uma titanita. E o pa' arma até mais. Tá? Como assim vai dropar? Não sei o que eu falei, né? Mas... É esse cara dropa, tá? Então... Fica aí de aviso. Se quiser pa' armar. Não que eu tô nem feito isso, né? Não, capaz. Vamos ver se esse NPC, fiado da mãe, vai funcionar hoje. Ah, ele podia funcionar, né? Funciona aí, meu. Vamos morar. Funciona aí, véi. Ai. Tira no rosto. 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 Toma! Na barriguinha, vai. Ui. Bate aí, Camirinha! Bate aí, Camirinha! Ué, não pegou. O que é isso que eu lembro aqui? O que é isso que eu lembro? O que é isso que eu lembro? O que é isso que eu tô matando o topo, então? O que é isso que eu lembro? 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 Eu lembro que 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 eu lembro A sua jornada nessa demo está chegando até o fim Prepare para um grande desafio Nas profundezas da mentira Retorne ao bonfire do Nexus Para receber seu presente Dark Souls Archer, Tron, Team Eu já estou curado Espera o meu negócio Finalmente vai ter alguma coisa dentro da boca O que será que tem aqui? Vamos ver se o Sekiro tem alguma coisa dentro da boca Interested? Está cheio de armadura aqui Tem uma armadura mó bonita, tá? Baratinho Você está bem Bem-vindo de volta, Emissary Diga o seu desejo Diga o seu desejo Muito bem, Take Deixe essas espíritas Diga o seu desejo Diga o seu desejo Diga o seu desejo Ah, isso foi bom, não é? É isso aqui Qual é a minha arma? Esse aqui eu quero. Repara o equipamento. Tá bom. Esse é meu tiozinho do baú. É, nada aqui. Te vê na própria Ember. Ah, não é. Bom, gente, tá? Muito obrigado por ter assistido a série, tá? É, foi a primeira série basicamente grande do canal. Nessa série eu aprendi a editar, tá? É, a falar com o pessoal, com os públicos no YouTube. É, eu não tinha prática nenhuma, tanto que o meu primeiro episódio dessa série eu pareço um batata falando. Olha, que legal. Comparado agora ao final, tá? É, dá pra ver direitinho o gráfico, digamos assim, a expô. Nessa habilidade de eu aprender a lidar com o YouTube, aprender a ler as métricas, a editar, a usar os encoders, usar o OBS, tá? Então, muito obrigado a você que chegou até o fim, tá? Agradeço muito pela tua paciência, pela tua vontade de ter que assistir, de ver eu apoiando pros bosses, tá? Muito obrigado mesmo. É, pra quem não tá vendo só o último episódio, por favor, se inscreve, tá? Deixa o like e o comentário também, por favor. Vai tá a playlist aqui em cima, de toda a série, vendo eu apanhando, tá? Sinceramente, vale muito a pena jogar. Eu tenho um vídeo ensinando como é que instala, tá bom? É muito simples, beleza? É um videozinho de 6 minutos, tu olha em vez dos 2, se não tiver paciência de ver tudo até o final. Lá eu explico os problemas que podem acontecer, tá? E mais pra frente eu vou fazer um vídeo resumindo tudo que eu achei sobre o mod, sobre todos os bosses, todas as armas que tem como conseguir, tá? Tem bastante boss legal, eles importaram bosses de vários outros jogos, tipo Sekiro, Elder Ring. Eu acho que da Elder Ring eles não importaram algum boss inteiro, mas eles botaram, tipo, pedaços do moveset de certos bosses, tá? Foi muito legal jogar. Eu vou dizer que esse aqui provavelmente deve ser o melhor mod de Dark Souls 3. Ele é muito bom, tá? Vou deixar um agradecimento muito especial aqui pro meu amigo Alessandro, tá? Ele, no início do canal, fez todas as Thumb. Ele que me encheu o saco pra querer fazer Thumb, tá? E descobri que Thumb é legal, tá? Vou deixar também um agradecimento pro meu amigo Anthony. Ele que me deu dicas, falou Ah, tu tá fazendo errado aqui, ou meio estranho ali, tá? Melhora isso, eu vi até o final. Deixar o meu agradecimento ao meu amigo Gabriel, tá? Ele comentou bastante nos vídeos aqui, deu engajamento. Deixar o agradecimento especial a todo mundo aqui que se inscreveu, tá? Muito obrigado, tá? Valeu por ter acompanhado essa jornada aqui comigo. Então até a próxima, tá? Lembrando que vai ter uma série de Andete Cidadéu logo, logo aqui no canal, tá? Então valeu, muito obrigado por ter assistido, tá? Falou? Fui! Fui!